ferimentos leves. Motoristas e pedestres que passaram pela avenida Barão Homem de Melo, na capital, na tarde de hoje, se assustaram com um carro que pegou fogo e populares tentaram conter as chamas. Uma cena de desespero. Homens arrastam uma Kombi em chamas. O motorista pega no interior do veículo um regador de plantas para tentar conter o fogo. Logo em seguida, desiste e tenta com a mangueira. Um homem se arrisca. Olha o fogo aí, gente boa! Sai de perto aí, ó! Sai de perto aí, gente boa! As chamas parecem estar controladas, mas voltam logo depois com mais intensidade. Até que o extintor chega e o fogo é apagado. E olha, depois do intervalo...